Boa noite galera do youtuber, combeiros e combeiros, viajantes, mochileiros, de bicicleta, de ônibus, de avião, de moto, de trailer, de Kombi. Eu tô na oficina de um amigo meu arrumando a minha Kombi. Eu precisava lavar umas roupas, precisava lavar umas roupas de graxa né. Como aqui não tem máquina, você tem um barracão e na frente tem uma área onde ele põe as Kombis. Entendeu? Mas eu vou lavar esse aqui tudo. Então aí ó, comprei essa bacia por 20 contos. Esse aqui é um desintuptor de pia. A água já tá suja já ó. Foi a maneira que eu achei de lavar minhas roupas. E faz um exercício também né. Eu sei que tem muita gente que usa esse sistema aqui. Há uns 25 anos atrás ou mais, eu vi numa reportagem na televisão, não tinha energia numa comunidade. E as mulheres sofriam pra lavar roupa né. Aí chegou uma assistente social, com um balde grande, que fez esse sistema aqui que eu tô fazendo. Por eu ter visto esse vídeo naquela época, serviu o olho né. Tá vendo? E lava que eu vou falar assim viu. Só o ouro. Só o ouro ó. A água já tá preta, porque é roupa de graxa. Eu não vou pôr em maciante né. Faço exercício. E eu vou lavar na roupa. Lava a roupa todo dia. Que agonia. Rapaz, mas massa demais viu. Gostei. Depois de 20, 25 anos que eu vi a matéria eu fui fazer. Esse aqui agora acabou. Vou fazer sempre. Aí de vez em quando se deixa de molho. Igual o processo da máquina né. Pois é. Então tá aí. Pega a visão. Estragou a máquina? Pega a visão. É a visão? Pega a visão.